Bom pessoal, então vamos aqui, né, colocar a mão na massa e aí a gente vai desenvolver, né, o nosso bolsinho para a nossa caderneta. Lembrando que é uma caderneta de vacinação, mas se você quiser personalizar para agenda ou para caderno, o processo é o mesmo, só que aí vai mudar, né, se for um caderno A4, vai mudar a dimensão em relação ao tamanho. Eu fiz a impressão num papel offset 180 gramas, tá, e aí eu fiz a impressão sem borda e deixei o fundo branco e aqui também o fundo branco, tá, então a gente vai fazer todo o processo do bolsinho e da marcação também para a composição e para a nossa agenda. Eu gosto sempre de começar, ó, marcando aqui o meio da nossa folha, ó, então eu vou marcar, ó, para que a gente consiga fazer a marcação, tá, vou marcar aqui e aí depois a gente vai fazer o vinco. E aí, ó, 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 certinho conforme a minha necessidade conforme o que eu preciso tá então vou vir aqui com meu estilete vou fazer um pequeno vinho tá só para que a gente consiga fazer a dobra o nosso papel A4 vou marcar bem aqui tá certinho ó tá vendo ficou bem perfeitinho e agora para fazer o bolsinho eu fiz também a impressão em um papel 180 gramas com uma outra textura tá um outro layout e aí eu vou utilizar a medida de 10 centímetros tá eu não quero bolsinho muito grande então uma folha dá para que você utilize faça dois bolsinhos e aí se você tiver uma grande produção aí já dá para adiantar esse processo então vou marcar aqui aqui eu vou cortar tá não vou vincar não vou cortar porque dá para fazer dois bolsinhos ó retirei então esse aqui a gente vai utilizar para fazer o nosso bolso tá vou fazer a mesma marcação que encontrar o meio aqui ó e aqui eu vou marcar tudo não vou nem marcar com vinho eu venho aqui com a dobradeira e aqui na parte de baixo eu vou marcar também um e meio centímetro ó tô vindo com a régua vou marcar um e meio porque vai ser aonde a gente vai fazer fazer a colagem tá ó passo bem de levinho só mesmo para vincar ó feito isso eu vou cortar aqui os cantinhos ó na diagonal e aí não tem uma medida certinha é só para facilitar na hora do da colagem tá e aqui no meio a mesma coisa e no meio eu vou fazer diagonal de um lado e do outro para que a gente consiga encaixar o nosso bolsinho ó então vai ficar dessa forma aqui feito isso ó a gente vem aqui tá vendo que já consegue encaixar aqui o bolsinho ó ele vai ficar assim encaixadinho e aí aqui a gente vai colar então como que eu vou fazer essa colagem vou fazer o contrário aqui tá ó vou então vou posicionar ele aqui venho com a cola de silicone ou a cola que você utilizar aí que seja mais fácil para você né e se ela tá entupida e aí vou espalhar a cola aqui e venho com a nossa folha então eu vejo a marcação aqui ó e vou colar e vai ficar como se fosse uma folha a três né mas na hora que a gente dobrar aqui ó o não se preocupa essa colagem ao contrário deixa eu retirar aqui e a gente vai colar assim ó e ela tem que virar para cá é ao contrário tá pessoal não se preocupa com essa cola aqui né no meu caso vai ficar nas ruas não claro que vocês vão colar ao contrário esse lado e porque na hora de virar o bolsinho e dá até pra gente limpar um pouco a cola o que é que o bolsinho ele vai colar aqui também mas vai sobrar ainda um espaço tá então antes de colar até aqui é que que eu vou fazer vou dobrar aqui assim porque eu quero fazer um efeito né aquele efeito diagonal na nossa folha então posiciona ele aqui nosso miolinho bem aqui com a nossa base de corte venho com a minha régua ó e aí vocês podem fazer diagonal muito ou pouco eu vou fazer mais ou menos uns dois centímetros e vou cortar retirei o excesso e aqui eu vou colar também não tem problema ó e na hora que eu virar ó tá pronto o nosso bolsinho ó vai ficar um bolsinho na mesma forma e aqui eu vou fazer a furação né e tá prontinho nosso bolso de papel para agenda ou para caderno espero muito que tenham gostado da aula vou deixar aí para vocês ver as medidas detalhadamente aqui abaixo na descrição se você gostou desse vídeo curte comenta e compartilha para que o YouTube entregue aí mais e mais conteúdos como esse para os nossos seguidores bom é isso um super beijo e nos vemos nos próximos vídeos tchau tchau tchau